Fala galerinha do YouTube, eu sou a caveira do bem, muito feliz, voltando a fazer vídeo com o papai RG, tudo bem galerinha? Olha a caveira do bem, amiguinhos não se assustem, eu sou assim um pouco, não é muito feio não, ela é bonitinha, amiguinhos assim meio esquisito, mas nem todo mundo que é feio, nem todo mundo que é esquisito, é do mal, e amiguinhos nem todo mundo que é bonito, é do bem, é isso aí mesmo, papai RG, papai RG, bem 10, não, a viúva negra, a tempestade, ah, eu me enrolei, a tempestade, o bem 10, olha o rambo, a viúva negra, olha o gavião arqueiro, outro gavião arqueiro, papai RG, o que mais vamos fazer aqui agora, nessa praça? Ah, caveira do bem, nós vamos abrir o gavião arqueiro do Avengers, ah, eu sou o Clint Barton, do Avengers Vingadores, amiguinhos, será que ele estará no novo filme Capitão América? Ah, o Capitão América aqui, Guerra Civil, mas amiguinhos, olha só, esse gavião arqueiro aqui, ele é diferente, né, ele é de Titã, Hero, Fires, Avengers, mas esse aqui também é, amiguinhos, ah, eu também sou o gavião arqueiro, eu tinha um arco aqui, papai RG, cadê o meu arco? Bem, o seu arco tá lá em casa, em algum lugar, ah, mas amiguinhos, esse aqui tem os óculos meio roxo, esse aqui tem os óculos vermelho, eu quero sair dessa caixa, e ele vem com um arco, né, parece que o arco atira, atira flechas, mas galerinha, olha só esse aqui, eu também sou o gavião arqueiro, mas ele é diferente, amiguinhos, olha, como ele é diferente, mas eu sou o gavião arqueiro da Marvel Select, gavião arqueiro, gente, esse gavião arqueiro aqui, ele é muito legal, ele é da Marvel Select, ele é tudo flexível, aí, galerinha do YouTube, eu sou da Marvel Select, ele vem aqui, com o negócio atrás, né, pra colocar flecha, e olha o que que ele vem, amiguinhos, ah, papai RG, olha, uma das flechas dele, é a Vespa, ah, eu sou a mulher Vespa, amiguinhos, a mulher Vespa, ai, cês tão conseguindo me ver, eu sou a mulher Vespa, olha, galerinha, ela é pequenininha, é a mulher Vespa, vamos colocar ela aqui, dentro do gavião arqueiro, eu cuido dela, amiguinhos, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, ele vem aqui com várias flechas, então, amiguinhos, esse aqui é o gavião arqueiro da Marvel Select, esse aqui é o gavião arqueiro da Titan Hero Series, e esse aqui é outro gavião arqueiro, ah, papai RG, me abre, vamos abrir, vamos abrir, o que, cadê, cadê, o que, o que, eu sou o dã de verde, o que, caveira do bem, nada disso, ó, não mexe comigo não, é, dã de verde, ah, levanta a caveira do bem, eu vou chamar meus amigos, o que, amigos, o que, o que, eu sou o que, ah, o que você tá fazendo com o meu amigo, o caveira do bem, ah, o que, ah, 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 eu vencei, papai RG, papai RG, ah, pega o gavião arqueiro, ah, levanta, 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 gavião arqueiro, papai RG, abre o gavião arqueiro, amiguinhos, vamos abrir o gavião arqueiro, ele é muito legal, ué, ele vem com um arco aqui, que acende, idade de mais quatro anos, será que atira flecha de verdade, olha, ih, tem duas pilhas, tem que colocar pilha, ai, papai RG, você não viu que tinha que colocar pilha, eu não trouxe pilha, amiguinhos, vamos abrir, ai, eu quero sair dessa caixa aqui, quero pegar os caras maus, e amiguinhos, nunca se esqueçam, o bem sempre vence o mal, olha, Hulk, dá mais meu select, o que, o Darth Vader aqui, ah, tchau, pega o Darth Vader, vamos abrir, galerinha, a tesoura, amiguinhos, muito cuidado com a tesoura, amiguinhos, quando vocês também pegarem uma faca, ai, não, peguem faca, faca, ai, não, cadê, cadê, não podemos pegar em faca, peça sempre ajudar a mamãe, é isso aí, eu sou a caveira do bem, amiguinhos, muito cuidado com tesoura e faca, ah, vamos abrir, vamos abrir, como é que a gente abre aqui, parará, parará, deve ter aqui, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, olha, o gavião arqueiro, o novo gavião arqueiro, olha, galerinha, eu sou o gavião arqueiro, olha, e, papai RG, olha, nossa senhora, ai, do céu, que coisa complicada, olha, ele, ele vem com o arco, né, o arco parece que acende as luzes, tem várias flechas aqui, né, e funciona, parece com pilha, né, ai, eu não trouxe pilha, tem que soltar esses negócios aqui, vamos soltar os negocinhos, e a gente já volta, vamos soltar babá RG, EI 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 EI